Equipes do Pelotão Ambiental da Brigada Militar realizaram no fim de semana uma ação de combate à caça ilegal no interior dos municípios de Faxinalzinho e Nonoai. As ações aconteceram principalmente nas comunidades de linha Faxinal Guedes e linha Fávero. Segundo a Patran, durante as fiscalizações não foram constatadas irregularidades.